O nosso Willi Wurst, o alemão mais simpático do Brasil, também teve na abertura da Oktoberfest e vai contar pra gente uma curiosidade muito legal sobre os monges cervejeiros que fazem parte daquela bonita abertura aí da Oktoberfest. Vamos ver a matéria. Xóia, mano, Willi Wurst, diretamente do Parque Vila Germânica aqui em Blumenau. Estamos na noite de abertura da nossa 38ª edição da Oktoberfest. Estou aqui na frente do caneco, ou seja, o caneco está no meu traseiro. É aqui que daqui a pouco será a cerimônia de abertura. Vocês sabem que eu estive na Alemanha, na Oktober de Munique, agorinha, e eu acompanhei de lá a abertura. Lá são mestres cervejeiros que abrem a Oktoberfest. Aqui são os monges cervejeiros. Vamos conhecer um pouco mais deles? Vem comigo, Alas, Suzane, todo mundo junto. Com a réia, vem. Aqui tem barril de chope. Já é alguma coisa, né? Os monges cervejeiros fabricam chope. Aqui, vamos ver. Monges! Tem algum monge aqui? Estou procurando os monges cervejeiros que vão fazer a abertura da nossa Oktoberfest. O senhor viu eles? Eu acho que eles estão se protegendo da chuva. Eles devem estar vindo de Munique, de barco. O brasão de Munique, da cidade de Munique, não da Baviera, não do estado da Baviera, da cidade de Munique, é exatamente o monge. Ali era uma rota de comércio e ali os monges fizeram um pouso, uma pousada. Em torno dessa vila surgiu Munique. Eu não acho lugar nenhum os monges. Eu vou ter que começar a perguntar. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, Billy? O senhor encontrou os monges cervejeiros aqui hoje? Ainda não. Estou procurando os monges cervejeiros, viu, por aí? Boa pergunta. A gente também não sabe o doutor. Não, viu, não viu? Monge? Não, não. Os monges... Deve estar em oração, né? Para fazer uma boa cerveja. Pode, só pode. Olha só o azul da Bavaria aqui. Bavaria, Bavaria, Bavaria. Não viu nenhum monge cervejeiro? Olha a tua procura deles também. Ai, 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 o senhor também não viu. Não vi, mas eu encontrei a roupa de um aí, rapaz. Sério? Sério. Se perdeu aí, eu acho, cara. Se tu encontrar, então coloca nele. Sim, com certeza. Então tá bom, senhor, meu Deus, que rapaz cumprido. Eu já não vi nenhum monge, não sei de nada, nunca vi, cara. Eu sei onde eles estão e sei quem são, mas se eu te contar, vou ter que tomar severas providências. Estou ficando com medo, mas eu não desisto. Vamos ter fé. Os monges foram os grandes responsáveis por guardarem segredos, elaborarem e guardarem segredos das receitas, das melhores receitas de cerveja e também do vinho. Então não poderíamos esquecê-los. Então colocamos eles na origem desta bebida que todo mundo aprecia. Será que vocês já viram os monges cervejeiros aqui na Oktoberfest? Hoje ainda não vimos eles. Onde é que eu posso encontrar eles? Olha, eu ouvi dizer que eles vão estar ali no Biergarten pertinho das 10 horas. Eu acho que é uma das coisas. Umas pessoas muito importantes aqui para a abertura da Oktoberfest, os monges cervejeiros. Será que o senhor pode me ajudar? Não sei quem são. Me ajuda, meu querido. A gente quer conhecer como funciona, como eles se preparam. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo o cheiro de monges. Meu! Gente, com licença, seus monges queridos. Meu Deus, mas tem mais um monte aqui. Ao todo... Mas tu tem muito pecado, homem. Tu tem muito pecado. Esse monge dá um close no bigode. Não é fácil. Não é fácil. Isso aí parece um quero-quero, Azaza. Ah, isso mesmo. Um monge mais experiente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pelo ano, Gil. Quantos segredos cervejeiros o senhor guarda nessa memória? Alguns. Estão preparados? Olá! Vai ser bonito. Vai ser bonito. Então, que Deus abençoe e que a festa comece. Deixa eu e que a festa comece. Entre as mãos. Agora é com vocês aí no estúdio E eu tô na Oktober com a NDTV E aí